Ando, chifão! Ando, chifão! Ando, chifão! Bom dia, amiguinho, já estou aqui E tenho tantas coisas pra nos divertir Vem contar até três Bom Martins, bom dia Luz Alcântara, bom dia Isa, bom dia Jesse, bom dia Claudete, sua linda e maravilhosa Bom dia, gente, saudade de vocês Um fim de semana inteiro afastados Mas não se preocupem O que está chegando a fazenda aí E aí estaremos juntos de segunda a segunda Surta Artura Ou surta Fá Santos, maravilhosa Nilma Macedo Vocês viram como eu sou bom de música, né? Pegou a Rosalinda no início Como eu sou bom de música Muita gente pergunta Jorge, você na entrevista Mais cantor Aí eu falo Gente, porque eu não consigo decorar Ih, Zoiudo mudou Olha, Zoiudo mudou de figura Bom dia, Eleni Pedro Mirti, sua linda Porque eu não consigo decorar uma letra de música Se ela não fosse ambirredo E aí, gente Até A música da Xuxa esqueci Aviso logo vocês Estou mega com alergia Certamente vou espirrar muito Hoje será mais uma live do Espirro Com Jorge Brasil Acho que vou mudar até o nome desse programa Que vai se chamar Espirrando com Jorge Brasil É isso Jorge, cadê os cachorros? Estão bem? Estão ótimos? Maria José Ó, tem uma galera ali Bang, dormindo ali no sofá Lily e Cleo nesse aqui Sambinha está lá no escritório E o Nino está com o Walter Porque o Nino gosta de dormir com o Walter Jorge, prepare-se Se o tal Léo Lins estiver na Fazenda Eu me recuso a assistir Gente, eu ia falar Léo Lins Depois do Power Couple Vamos falar dessa criatura deprimente Amou Martins A festa foi ótima Foi muito legal Estava me arrastando corrente Dancei quadrilha Levei tombo Foi tudo de bom O que você acha do Veto? Achei maravilhoso Falarei disso já já Deixa só começar a live Falando dessa pessoa patética Léo Lins Gente, Léo Lins Para quem não sabe É um humorista Trabalha no SBT Eu não sei exatamente fazendo o que Porque eu não assisto O que ele faz E para quem não sabe Esta é a pessoa Cuja namorada Estava na última fazenda Batendo bolo Debaixo De um lençol Junto com o MC Gui Vocês devem lembrar muito Que ela estava lá Fazendo massagem Batendo bolo Bateu 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 bolo Ele aceitou Agora o batedou Bateu bolo De volta O que é Plenamente Do direito De recuo Que diz que não tem graça Não tem graça Trabalhava com o Gentil Danilo Gentili Ah bem Não vejo Danilo Gentili Muito também Só vi no dia do Do Léo Dias Mas não Não vejo É E aí esta pessoa Que faz Stand Up Comedy Fez uma piada Nojenta Nojenta Sem graça Porque a pior coisa Conheço de fazer bolinha Entende amiga Que a pior coisa Que pode acontecer Para um humorista É não ter graça E pelo visto Ele não tem graça Além disso Que o Zoiudo Colocou aí Não tem graça Que ele fez uma piada Ele estava fazendo É Um Stand Up Comedy Não sei exatamente aonde E aí Ele fez um comentário Que algumas pessoas Chamam de ofensivo Mas eu acho que é muito pior Do que ofensivo Porque ele falou o seguinte Ele disse Que Nesse Stand Up Tentando fazer graça Ele disse Que assistiu Um vídeo De uma criança No interior Do Ceará Com hidrocefalia E ele insinuou Que a família Deveria usar isso Para ter acesso A recursos hídricos Pela criança Ter hidrocefalia Recursos hídricos É para rir É Léo Lins É para rir Léo Lins E aí as pessoas Perguntam assim Mas qual é o limite Da graça O limite da graça Eu acho que é o mesmo limite Da notícia Qual é o limite De você contar Uma fofoca Qual é o limite De você Desbaratar alguém Qual é o limite Vamos puxar pela Léo Dias Na história Com a Clara Castanha O limite é esse A partir do momento Em que essa notícia Literalmente Estraçalha a vida Doutra pessoa Destrói a vida Doutra pessoa Magoa a outra pessoa Esse é o limite Do que uma fofoca Pode ser dita Ou não deve ser dita A mesma coisa É o humor Qual é o limite Do humor O limite do humor É isso É o momento Em que além De não ter graça Esse humor Pode ferir alguém Machucar alguém Doer em alguém Então esses são os limites São muito básicos Não tem graça Não tem graça Ele foi demitido O SBT Veio a público Dizer que ele estava demitido Nem sabia que era Gentili Que não O SBT disse Esse Léo Lins Não tem mais Contrato Conosco Foi uma nota Enviada para O Metrópolis Foi quem deu essa notícia E a ACD Que é a Associação de Assistência A Criança com Deficiência Compartilhou uma nota De repúdio Após a piada A ACD repudia veementemente A piada feita por Léo Lins Em vídeo divulgado recentemente Nas redes sociais Do Comediante Ele não só Falou Como reproduziu E compartilhou Essa palhaçada Em uma fala Extremamente infeliz E bastante capacitista Ele ataca pessoas Com hidrocefalia Chama as pessoas Com deficiência De crianças Com vários tipos De problema E mostra desrespeito As moradoras do Ceará Por fim Para piorar Essa pessoa faz isso Mesmo sendo contratado De uma emissora Que há anos Organiza o Teleton Que é uma campanha Para atender exatamente As mais variadas Tipos de crianças Com Alguma deficiência Então gente O limite É esse Assim como Nego Di Que também Se acha humorista Pelo visto Léo Lins Se acha humorista Muita gente Vai dizer É censura É mimizento Não pode falar nada As pessoas Que dizem isso São as pessoas Que Primeiramente Que vão reclamar Quando acontecer Qualquer coisa Quando Aliás Danilo Gentili Gente Estava No abado Do dado Se você No dado Estou com o dado Na cabeça Do Léo Dias Porque o Léo Dias Disse no programa dele Sobre a atriz Contou a história toda Em off Da Clara O Danilo foi o primeiro A falar Ah então Ela está enganando Muita gente E agora Essa pessoa Também é do Danilo Gentili Então Começa a desconfiar Se as confluências Não chegam Exatamente Nessa pessoa Primeira falta de respeito Tem gente Que se diz humorista Mas vive fazendo Piada sem graça Para atingir os outros De Jéssica Querida Deixa eu ver O que vocês estão dizendo Danilo Gentili Também faz esse tipo De piada Diz Marilúcia Calheiro Sarinho Gente A melhor coisa Que você faz Pelo menos Você não O que eu faço É aquilo que eu digo Também Não perseguir as pessoas É ignorar Eu Danilo Gentili Faz essa piada Não consumo Danilo Gentili Eu não assisto Eu não prestigio Eu pessoalmente Não dou nota Eu acho que Isso é a melhor saída É colocar no limbo Aonde aquela senhora Também Cujo nome Eu não professo Também Aline Mineiro Sumiu das redes sociais Deve estar batendo bolo Por aí Vai abrir uma confeitaria Quantas pessoas Esse tal De Léo Dias Usa para Pegar Seus voos Em primeira classe Quantas pessoas Esse Léo Dias Usa para Pagar Ah entendi Não sei Miga Não tem como Responder isso Priscila Jucá Menina Priscila Passou o dia Tentando me ligar Por Por imagem Ela sabe Ela faz isso Ela é de propósito Ela sabe que eu detesto A delegação de vídeo Detesto Porque geralmente Eu passo o dia Igual o Quasimodo Todo descabelado Descacetado Quem vê meus vídeos De story Vê meu cabelo Geralmente está assim E aí ela me ligou Hoje Eu estava E ela Geralmente ela me liga Eu estou fazendo cocô Aí não dá Gente Para você estar fazendo cocô E receber uma ligação de vídeo Não dá Esse é outro limite Da ligação de vídeo Aí hoje Ela me ligou o dia inteiro Eu não consegui atender Pelo menos Ela está aqui me vendo O Léo Dias Vê ser processado Para Santos Não tem exatamente Por quem ele ser processado Porque ele Em momento algum Disse o nome da pessoa A Clara resolveu Se antecipar E verbalizar Que é ela Para acabar logo Com a futrica Então eu acho Que não tem processo O que eu ouvi Dizer Não sei se é verdade É que a Federação Nacional De jornalistas Iria abrir Uma sindicância Para averiguar Mas não cabe processo Nesse caso Cabe um comentário Um posicionamento Mas processo Acho que não O Silvio Santos Pediu a cabeça dele Na hora É, amor Martins Isso eu já não sei Amiga Jorge, como foi Meu fim de semana Foi assim Sábado Foi ótimo Não vi Pantanal Não vi Além da Ilusão Não vi Cara e Coragem Vou ter que ver tudo Para repor Mas compensação Caí na farra Lá na quadrilha Me acabei Foi ótimo E domingo Eu só vi Resident Evil Da hora que eu acordei Até a hora que eu durmi Também fechei Toda a minha série Resident Evil Que eu resolvi rever Seis filmes E no último Ainda tive a benção De dar de cara Com o William Levy Com Uma Metralhadora Deste Tamanho Gente O William Levy É o tipo de pessoa Que eu nem tenho certeza Se ele é bom Ou se ele é mau ator Porque quando ele aparece Com aquela cara Absurda De linda E aí você fala Deus fez O William Levy E me fez Queria saber O que aconteceu Com a natureza Naquele momento Para fazer William Levy A mim Entendeu? Não podia ter repartido Porque é uma cara Tão linda Que você fica assim Gente É uma coisa Aí o filme O filme é fraco É uma bosta Mas só ver William Levy Nossa E a Mila Mila Jovovich Que é uma coisa De linda Pelo amor de Deus Eu só assisti Eu só assisti O programa de noite Quando participaram A Jaqueline E a dupla Munhoz e Mariano Maria Cristina Eu vejo assim Muito pontualmente Também Quando a atração Me interessa Eu vou e ver Pela atração Então eu lembro Que eu vi Gabi Spenic Eu vi O Léo Dias Mas nem vi O Léo até o final Não lembro As pessoas que eu vi Então é isso Mas é uma coisa esquisita Porque Às vezes você vê O programa Pelo Danilo Que deveria ser isso Por exemplo O Jô Soares Não importa Quem iria No Jô 11 e meia Ou depois No programa Do Jô da Globo Não tinha A menor importância Porque a gente Assistiu o programa Pelo Jô E qualquer pessoa Que ele entrevistasse Seria interessante Mesma coisa O Bial Eu não fico vendo Quem serão os convidados Do Bial da semana Eu simplesmente Assisto A semana inteira Porque qualquer Pessoa que o Bial Entrevistar Vai ser interessante Então Isso não acontece Pelo visto Com o Gentili As pessoas assistem Muito em cima De quem Pode ser O convidado Marquitos Michalak Seu gatão Cada dia mais gato Marquitos O que mais me irrita Esse canalhas Vem falar em liberdade de expressão Machucar o gol Os outros agora É liberdade de expressão Olha gente Eu sou uma pessoa Que eu sou mega Politicamente incorreto Eu perco o amigo Mas não perco a piada Priscila Jucar Sabe muito bem disso Mas É Tem limite Tem limite Gente Tudo tem limite Até a liberdade Tem limite Porque é o que eu sempre falo O meu direito De qualquer coisa Ele deixa de ser Apenas o meu direito Quando ele interfere Nos outros De alguma forma Então Eu vejo muito Eu tenho um amigo Tipo o Edson Que é um grande amigo Amigo meu Ele gosta de ouvir música A plenos pulmões E aí ele fala Eu estou na minha casa E eu estou ouvindo A minha música A minha casa Aí eu falo pra ele Então gatão A sua casa Tem que ter um tratamento acústico E aí você pode Ouvir a música Na altura que você quiser Por que? Aí você vai estar Dentro da sua casa Ouvindo na altura que você quiser Por que? A partir do momento Que a sua música Que você ouve na sua casa A altura que você quiser Atravessa a parede Chega na minha casa Na casa de alguém E atrapalha A minha vida O meu direito De ver uma novela O meu direito ao silêncio O meu direito A ler um livro Simplesmente O meu direito ao silêncio Que eu tenho o direito A partir Disso então Deixou de ser o seu direito Porque o seu direito Invadiu o meu Entendeu? Então você abaixa o som E faça com que o som Fique a pé na sua casa Ou faça um puta De um tratamento acústico Na caralha da sua casa Agora É isso que eu falo A liberdade O direito Que nós temos Ele é nosso Tem que ser batalhado E tem que ser Exercido Desde que ele Não interfira No direito da outra pessoa É muito simples Gente Não precisa De nenhuma Elucubração O Luiz falando Jorge Adorei a piada De hoje de manhã Porque eu sou obcecado Gente Por um Um perfil Acho que tem aqui também No Instagram Mas é lá no TT Do Tiki Tiki Que é Eu acho que é Arroba Castro Brothers Que eles São vários humoristas Aí realmente Muito divertidos Que fazem Desafios de trocadilhos E aí vira e mexe Eu faço muito aqui em casa Eu brinco muito Arthur gosta Aí hoje eu resolvi André Romano Gostoso E aí Hoje eu resolvi Fazer um Eu tava sem ideia Pra dar bom dia Aí eu fiz um Só que eu não aguento Eu acabo rindo Antes de terminar Que é uma pergunta Muito séria Que eu quis fazer Não sei se vocês viram Como é que é? Como é que era? Você sabe Qual é o hino Que todo presidiário Adora cantar? Não sabe? Então eu vou te contar É o inocente É uma bobeira Mas eu não aguento Morro de ir Eu vou ver se Pelo menos uma vez Na semana Eu roubo lá Umas trocadilhas Dele pra jogar pra cá Ah, é muito engraçado Jorge, meu marido Também Quando ele liga Estou passando fax Ah, gente Que inferno isso, né? Você não poder cagar Em paz Eu entendo, Albert Oi, Luiz Aldês Lindão Querido Ligação em vídeo Tem que perguntar Antes da pessoa aceitar Exatamente, Rosalinda E a Priscila Ela não pergunta Ela só liga Aqui pediu A cabeça Quer dizer Que foi demitido Acho que em qualquer lugar Mou, Martins Aqui também Foi maravilhoso Ver você cantando E brincando Diz Luiz Aldês Se dá uma cacarvalho Bom dia Estou bem, querida Com alergia ainda Mas estou bem Você é privilegiado Jorge Está assistindo um filme Com o William Levy Não é para todo mundo Isso é um presente É, mas assim Se a pessoa tiver É Netflix Dá para ver esse filme Resident Evil 6 Está na Netflix Ele faz uma participação Você está gostando De Cara e Coragem Não passei do primeiro capítulo Do transativo Eu gosto André Eu acho uma novela leve Uma novela que Tanto que eu não assisti Sábado Senti falta Eu gosto Daquela dinâmica De vida Do Blaze Eu gosto Da maneira Como eles estão Desenvolvendo Essas relações Amorosas Hoje O personagem Vou até falar Isso logo também O personagem Do Carmo Da Lavecchia Ouviu Da filhinha Que a mãe Dela A Pathy A Paola Oliveira Tinha beijado Moa Isso porque O filho do Moa O Chiquinho Que é aquele garoto Lindo e maravilhoso Que eu adoro Que é o Que é o Guilherme Tavares Viu O Apathy E o Moa Se beijando E aí tinha contado Para Sossu Apesar do Moa Ter pedido Pelo amor de Deus Para não contar para ninguém Já era tarde demais E aí Já botou uma caraminhola Na cabeça do Alfredo O Carmo da Lavecchia O Alfredo Vai atrás Gente Capítulo de amanhã O Alfredo Vai atrás Do Moa E teremos isso aí Os detalhes Que tem aqui No Mais Novela E também no meu pessoal E vai ter a seguinte frase Vou falar logo Spoiler Vai ao ar amanhã Ninguém morre Vai ter o seguinte Eles vão começar a discutir Discutir O Alfredo vai ficar revoltado Com essa traição Do amigo Porque o Moa É amigo dela E vai cobrar uma explicação E aí ele Durante a discussão Ele fala Não chega mais perto Da minha esposa Com segundas intenções Nem tente Nada além Da relação De sociedade Lá na Caricoragem.com Aliás Coragem.com Moa até tenta Acalmar os ânimos Mas assim No final ele resolve Desabafar Não esconde Sentimentos E fala Que se tiver Alguma chance Com a Pathy Ele vai investir Na bonitona Deixa o Diogo Nogueira saber disso Meu filho E aí o puto da vida O Alfredo vai E questiona o Moa Se ele está querendo Se vingar Da vida Já que ele próprio Foi trocado Por Rebeca Mariana Santos Que preferiu Separar dele Para ficar com Seu melhor amigo Danilo O Ricardo Pereira Aí começa Mais um bate-boca Bate-boca O Carmo Alfredo Dá um socão No Moa Só que apesar De ter 10 centímetros A mais do que o Moa O Moa consegue Dominar ele Na briga Assim Acaba Que não rola morte Pelo menos Não nesse momento Então assim Essas cenas vão Para amanhã Só para terminar De sentenciar Meu amigo André Romano Gosto da novela Assim querido Acho muito Muito gostoso De assistir Eu penso mesmo Do Rully Gente Rully E hoje começou Desalmada Desalmada Meninos Há muito tempo Que eu não vejo Tão boy bonito Numa novela Eu não lembro O nome de todos Todos eles Mas o garoto Que olha isso Gente O garoto Que faz o falecido Santiago Junto com a Lívia Brita Olha o corpo Desse boy Gente Aí logo em seguida Apareceu Esse aqui também Que eu também Não sei o nome Eu tenho problema Com esses atores Que não são muito conhecidos Olha o corpo Desse aqui Gente Que faz o Beto E ainda Temos Eduardo Ainda tem José Rom Lindo de viver Também E Eduardo Santa Marina Vou dar um petesco Aqui de Eduardo Santa Marina Pra vocês Artura Ossurta Essa foto Ele tá até de longe Pegar um Eduardo Santa Marina Aqui de perto Eduardo Santa Marina Faz uma vibe Mais É Olha isso Gente De perna aberta Faz uma vibe Mais Humberto Martins E na versão E na versão Espanhol Ele tem Uma voz Assim Gente Olha Muito boy Boy gostoso Bom nessa novela Desalmada A novela eu achei bem Ruizinha Um primeiro capítulo Arrastado Demorou Podia ter reduzido Aquele primeiro capítulo Em duas Duas cenas Mas os boys De respeito O Julio é um escândalo Gente O Julio só me decepciona Porque ele faz muita Dancinha no Instagram Com um shortinho Muito colado Uma sunga Muito colada E não marca nada Não tem Ou ele prende Aquele biu piu piu Igual as drags E as trans fazem Que some Ele pega e bota Lá por trás Ou ele é muito Desprovido De faca Destes tamanhos Porque não marca nada Fica reto Aquilo igual a parede Aí isso Gera uma decepção Mas o resto O conjunto todo É um espetáculo Imagina Silvio Santos Tem nada de deficiente Ah não Silvio Santos Tem a neta deficiente E Ratinho Tem a neta Que do cefalia Com certeza o Silvio Deve ter ficado P da vida Com esse Léo Lins Espera-se Jorge Vou mandar uma foto Para você Manda amiga Manda amiga Manda amiga William devia Encher os olhos Ele enche tudo Amigo Os olhos E outra parte Do corpo Até os femininos Luana Vitorino Como é que está Sua linda Jorge Essa nova geração Tem que ter gonhudos Né amigo Haja ninho E buracos Para eles ficarem Jesus Acende a luz Apaga não Luiz Valdez Deixa a luz acesa E quero ver Tudo dos segonhudos Falando de Jô Soares O que aconteceu com ele Jorge Não tem mais notícias Olha o Jô Ele ficou dodói Né Então ele está lá Vivendo a vida dele Riquíssimo 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 Cabe podre de rico Mas com a saúde frágil Então a qualquer momento A gente pode receber Uma notícia Não muito boa Espero que demore muito Adoro Pedro Real ele é inteligentíssimo Conduz a entrevista Perfeitamente Concordo plenamente Jorge Você viu novos apresentadores De encontro Eu não vou ver Acho que vai ser muito difícil Eu ver encontro A não ser algum vídeo Na internet Pelo Globoplay Porque eu não vou acordar Nove e meia Para ver esse programa Mas eu acho O Manuel Muito competente Muito gato Também Mas muito competente A Patrícia também Não tem que provar Mais nada para ninguém É competente Eu acho que eles vão Se sair muito bem Agora Eu É pessoal Gente Eu vi eles anunciando Que amanhã vai ter Forrozinho Fala mansa Me desculpa A não ser que eu esteja De férias No Nordeste Não há hipótese Nenhuma Que eu quero ligar Minha televisão Às nove e meia Da manhã E ver um cara Tocando forró Numa animação louca Sendo que meu Eu nunca acordo Bem animado Então aquilo Vai me irritar Vai me dar um ranço Eu não vou assistir Preferir ver Ana Maria Braga Fazendo comida Donival Bueno Do Jacareí São Paulo Beijão E abraço de urso Querido Muita saudade Jô Soares Ele fez história Insubstituível Como humorista E como Apresentador Gente Ele é demais 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 Edivânia Silva Como é que está Piada De churrasco De domingo Sim, sim, sim São piadas De churrasco De domingo Jorge, o que você achou Da cena Da Josi E do Júnior No Rio Se amando A Josi E o Júnior Aqui no Rio E menina Eu não sei Quem é Josi Eu não sei Ah Entendi O Jove E a Juma Foram fando No Rio Achei chata De doer Achei muito chata Demorou Ela Para dar aquela Perereca Aquela Bruaca dela Ela só Resolveu Dar a Bruaca Porque o velho Mandou Olha Que humilhação Gente A outra Só quis dar Para aquela criatura Porque o velho Mandou Eu quero Neto Quero neto Que reiva Vai me dar um neto Aí ela foi lá Agarrou o cara E mesmo assim Ficou uma enrolação O capítulo inteiro Aí eu fui lavar roupa Sabe Aí toda vez Aí quando apareceu A história do Zaqueu Sofrendo homofobia Do Cusão Do Tadeu E do Zóinho Eu voltei Para ver Mas naquela Achei chato Aí como eu gravei Eu vejo depois assim Andando rápido Chato Achei chato Me deu tanto tesão Quanto me dá Um pé de maçã É Jorge Gatão Saudades Suas lives Jordão Se você está com saudades Por que não vem Para as lives Jordão Você faz muita falta Criança Viciei Na pampão Beijo Beijo Viciou Fá É amiga É É uma novela legal Não está nas minhas Favoritas Não Mas é legal Cláudia Alonso Querida Novela é um problema Para mim Se eu não gostar Não há quem me tire De frente a TV Menina Mas é bom assim Sai não fica Está gostando Fica Eu acho Que eu vou tentar Rever Bambolê Acho Rever Bambolê Foi uma novela Muito bonitinha Adoro Esse período Dos anos 50 40 50 Início de 60 Eu adoro Aquelas músicas Os figurinos Eu vou tentar rever A Fausta Foi uma vilã Muito boa De Joana Fon Muito boa Tia Fausta Carmo Marinho Estava no auge Da 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 Bregerice Dela E tinha Emílian Rios Também linda Vou tentar Ver Mas não garanto É Não tem nenhuma Carolina Querida Jorge Ranços do Tadeu Por causa Das piadinhas dele Com o Zaqueu Pois é O cara É um Cusão Da molecha Todo mundo Faz troça Da cara dele E ele Quer Reverberar E pisar em outro Ah Mas o pai Pisou muito Nele Hoje E vai pisar Mais ainda Amanhã Oi Lourdes Alcântara Linda Tio Jorge Aqui é o Pedro Está tudo bem Amanhã Vou no cinema Ver Jurassic Road Dominion Que legal Não vi Menino Quero ver Mas esse Vou deixar Para ver Em streaming Hoje Você gostou Zé Leôncio Dando uma lição Em Tadeu Sobre homofobia Coisa que não existia Na outra versão Eu achei ótimo Gostei muitíssimo E é o que eu falo Não é porque você É velho Porque você É do mato Porque você É De alguma Religião X Que isso dá direito De você Ser preconceituoso Perseguir Ou tentar Humilhar outra pessoa Nham 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 Velho Velho Chico Um repórter Perguntou Pro Benedito Rui Barbosa Se teria algum Personagem LGBTQIA Mais na novela E aí ele falou Não, minha novela Não tem boiola Minha novela Não tem boiola Acabou que Depois eu fiquei pensando Gente, como não tem Teve o Zaqueu Em Pantanal Teve alguns boiolas Poucos, mas teve E aí o neto dele Bruno Luperi Que está escrevendo No Pantanal Falou Ai, meu avô É de outra época Ele é de outro período Pena que ele não falou Pra mim Que eu ia dizer Bebê Tem bicha Desde a época Dos dinossauros Da época Do império O fato De seu avô Ser velho E ser De outra época Não impediu Nunca ele ter convivido Com gay Podia estar incubado Mas conviveu E não dá direito A ele hoje Independente se ele é velho Ou novo De ser preconceituoso Então sinto muito Não passa Não passarás A entrevista com o Bial Com o Manuel Soares Foi excelente De Maria Lúcia Eu gostei muito também Gostei da entrevista dele Com Patrícia Poeta tem carisma De uma paca De zoiudo Zoiudo Como você está Pergunta Maria José Uma porta tem mais carisma Do que a Patrícia Porta Eta Poeta tem carisma De uma porta Porta Eta É Jume José Entendi, amigo Ainda acho que o Manuel Merecia um programa solo Eu acho cedo Para Santos Ainda acho cedo Para ele ter um programa Só dele Futuramente Quem sabe É Jorge Você acorda Que horas Depende Neuma É Se Arthur tem prova Eu acordo Nove e meia Se alguém marca Algum compromisso Comigo Eu acordo Antes da hora Do compromisso Do contrário Eu acordo Dez e meia Da tarde Da manhã Para o meu corpo Estar feliz Eu tenho que acordar Dez e meia De dez e meia Para frente Antes eu fico Arrastando correntes Pelo dia Eu quero Pompom Cegonho Cegonho Ai Como era grande Luiz Valdez Meu filho O que é legal Sua opinião Sobre as novelas É que é legal Sobre as opiniões Sobre as novelas Edwin Luiz Estava muito gato Em Pompom Beijo Beijo Estava Cláudio Marros Também Bete Savala Maravilhosa Maria Cláudia É uma novela Muito simpática Muito agradável Mas aquele núcleo Da cantina Dos italianos Aquela Em determinado ponto A novela Aquilo me deu Uma cansada Violenta Era muita gritaria E não é Uma novela Que eu guarde Na minha memória Uma novela Uma novela Que se amou Pompom Beijo 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 Não tem isso Saudades Da novela E que não passa Novelas Teve uma reprise E o clone Mas muito mal dublado Ai que pena Foi lindo Vitória Estrada Venceu a dança Dos famosos Pra mim Era a única Vitória Possível Porque por mais Que o Vitão Não tenha tido Uma boa evolução Não chegou aos pés Ele dançando samba Eu não sei como Aquelas pessoas Deram dez Pra ele dançando samba Parecia O robô De perdidos No espaço Tentando dançar samba Achei muito ruim Ele no samba Na valsa Achei melhor Achei bacana No samba Achei muito ruim Eu achei a Ana Furtado Péssima nos dois Tanto na valsa Quanto no samba Achei ela muito ruim Não tinha como Ser outra pessoa Que não fosse a Vitória Estrada Deu um beijo Na Marcela Rica Eu vi um site Botando assim Marcela Rica Invade O palco Do Domingão E beija a Vitória Não teve nada disso Gente Nada disso O Luciano Huck Perguntou A Vitória Cadê Marcela Cadê Marcela Marcela tá aqui Chama a Marcela Marcela veio chorando E aí se comemoraram E ela deu esses beijos E a Vitória Estrada Fez um discurso lindo Tão lindo Quanto o beijo Que ela disse É sobre o amor Amem uns aos outros Não critiquem a forma Que o outro ama Mesmo que seja diferente da sua Enquanto todo mundo Estiver amando Não haverá problema O problema É quando Não existir amor no mundo Parabéns Vitória Estrada Lindo isso Lindo Lindo Vou até botar No meu Eu ia fazer isso Mais cedo Esqueci Vou botar no meu story Essa aspa sua Foi maravilhoso Adorei Hoje em dia Não tem mais espaço Para homens machistas E preconceituosos A novela mostrou Muito bem isso Hoje Palmas para Marcos Palmeira Palmas para Bruno Leperi Tchau Carvalho Fotografia Jorge você acha Que Sabrina Sato Será a grande aposta Da Globo em 2023 Não Não acho Jorge Não entendo a história Do Velho do Rio Primeiro ele foi um ser humano Normal Pai do Zé Leôn Depois ele fica velho Ele se transformou em cobra Não Neuma Ele contou essa história Para alguém Não sei se foi para o Jove Ou para Juma Ele contou a história Que ele estava atrás Do Marroá Na hora de ele tentar pegar o Marroá O Marroá morreu Matou ele Enquanto ele estava Na beira do Rio Ele se integrou De tal ponto A natureza Que o espírito dele Meio que incorporou Na cobra Na sucuri E aí ele virou Esse ser da natureza Como é a Cuca O Saci Perere O Curupiro O Boitatá A Mula Sem Cabeça Ele se transformou Num ser da natureza Protetor da natureza E aí Depois disso Ele virou esse ser É Sobrenatural E quem vai substituí-lo Nessa missão De ser o protetor Do Pantanal Vai ser o filho dele No último capítulo Mas foi basicamente isso Maria Cláudia Já morreu Não Não morreu Não Ela só perdeu Ela teve um problema Nas cordas vocais Perdeu um pouco a voz Recuperou Fez ainda Algumas novelas Na Globo Como Deus nos acuda Fez novelas Na Record Mas uns anos pra cá Não tem feito mais nada Vitão estava Divisivelmente decepcionado Não gosto de Manuel Da Patrícia E da Fátima Eles deviam se encontrar Num bar E ficar por lá Fora encontro Deixa Ana Maria Pronto Fora encontro de idiotas Imitando Fala bosta Brasil Nossa Luiz Valdez Tá virado No girar Tô virado Tô vendo Tá virado na bruaca Hoje menino Tô vendo Jorge Léo Lins Foi demitido Do SBT Foi querido Foi o primeiro assunto Que eu falei hoje aqui Primeiro assunto Falei da Justa demissão Dessa pessoa Quem sabe O neto do Benedito Faz outra novela Ele já tem uma novela Das seis aprovada Uma novela dele Criação dele Já tá aprovada Na novela das seis Jorge Então o velho do Rio Já morreu Ele morreu Ele morreu O pai do Não O velho do Rio Não existia É um ser Que foi criado A partir da morte Do Juventino E aí ele se incorporou A natureza Virou Se misturou Ao espírito A sucuri E virou Esse ser sobrenatural Fora encontro Apoio Diz meu querido Do Ju também Odeio o encontro Gente Mas vamos falar De power couple Tá falando várias coisas De power couple Vamos falar hoje De power couple Tivemos essa prova Hoje das mulheres Muito polêmica Na verdade Foi gravada sábado Achei justo A desclassificação De carola Mussunzinho Todo mundo sabe aqui Que desde semana passada Eu assumo Que ouvi dizer Que ela tinha falecido Não faleceu não Glória É Acho que Todo mundo sabe Que hoje atualmente Eu torço pra carola Mussunzinho Apesar do ranço Que eu sinto com Mussunzinho Então torço Mas Achei justa A questão Da desclassificação Deles da prova Justo Porque Não pode falar Quanto aposta Porque é aquilo Que a Galisteu falou Se você conta Quanto você apostou A disposição Da outra pessoa Diminui Então assim Se a Adriana Sabe que o Albert Apostou só mil nela Ela não ficava Segurando aquilo Por duas horas Soltava lá Aquela merda Ela não ia conseguir cumprir A Carol Sabendo que o Mussunzinho Apostou trinta Ela ia morrer Gangrenar Ia ficar lá Então acho Completamente justo A desclassificação O que eu acho Um absurdo Sem nome É Deixar a pessoa Ficar quase quatro horas Segurando No caceta De uma corda Sendo que poderiam Ter sido desclassificados Na hora Que ouviram eles Falando lá Na questão da aposta Isso mostra Falta de transparência Da Record A desorganização Que é a produção Desse programa É desrespeitoso Com o público Com quem assiste E com os participantes Outra coisa Tem que ficar Claro Porque a gente Sabe Que é Faz sentido Essa história Da aposta Agora em algum momento Na hora que você está Entrando no programa Alguém falou É proibido Falar quanto Você aposta É proibido Foi dito isso Foi falar dessa regra Foi Se não foi Não pode ser cobrado Depois Mas eu achei Justa a desclassificação Dos dois Só achei Um absurdo Não ter Tirado ela Da prova Antes Com isso Apenas Ele já teria Eliminado Antes Exatamente Eloy Agosto Não deixar Pra ficar Quatro horas Ou então Que falasse assim Deixamos você Quatro horas Como punição Pra você Deixar de ser Burra Idiota Que falasse isso Não Carol Você ficou Em forma de punição Não gostou Pega o seu banquinho E sai de mansinho Agora dizer Inventar uma história Que não Pra não Atrapalhar A dinâmica Da Ridículo Ridículo Constrangedor Constrangedor Jorge Omo TV Colosso Com animais Vê o Discovery Animal Planet Maria José Assina o Animal Planet Tem matéria Com animais O dia inteiro O Adbalo É um desequilibrado Eu acho que ele não é desequilibrado Não Ele acha Que Banca Agrada ao público Ele deve achar Que o público gosta Dessa gritaria dele Desse destempero dele Só que quando ele vai sair Vai descobrir que o público Não gosta É que ele é um idiota Jorge Assim é um absurdo Deixá-la segurando É um absurdo Gente É uma verdade Justa justíssima Justérrima Léo O Lucas Teodosio Eu acho que não só justa Como devia ter uma proibição Esse debilóide Não entra mais em programa De televisão nenhum Ah Jorge Mas no Big Brother A coisa ia ser diferente O Boninho Ia desclassificar na hora Exatamente Na hora É tirar Caroline Você não pode falar Quanto foi a sua aposta Vaza Talvez se isso tivesse Acontecido Eles não teriam ficado Tão pistola Porque quem viu Ao vivo É Viu que o Mussum E a Carol Ficaram muito pistola Eles encurralaram A Galisteu A ponto da Galisteu Dizer Praticamente Dizer pra eles Olha Eu sou apenas Uma garota de recado Uma moleque de recado Você tá com algum problema Fala lá com a direção Fala com o Carelli Gente Pra mim É mais uma edição Podre Do Power Couple Brasil Do ano passado Foi podre E desse ano Também foi podre Constrangedora Horrível É Então é isso Hoje Foi hoje Ontem teve Quebra Power Quebra Power Foi exibido hoje Uma coisa Mega sem graça A de Bala Achando que A Bala Que matou Kennedy Gritando Gritando Chato 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 Aquela distribuição Quem é VIP E quem Não faz parte Da minha festa Foi chata Não sei Pra quem não viu Vou fazer Uma retrospectiva Lu e Haddad Escolheram Karol e Mussunzinho E a de Bala E a de Bala E a de Bala E a de Bala Para ficarem Como presenças VIPs Na festa Deles Enquanto Não Não vai participar Da minha festa Ou seja Não chega na final É Brenda E É Breteus E a Adri Albert A de Bala Escolheu Adri Albert Lu e Haddad Para o VIP E quem não vai Pra estar na final É Breteus E Karol e Mussunzinho Adri E Albert Escolheram Pro VIP Breteus E Elisa E a de Bala Já Karol Lu e Andrade E Mussunzinho Não vai pra final Mateus Escolheu no VIP Lu e Andrade Lu Andrade E João Haddad E Adri E Albert E deixaram Karol Mussunzinho E a de Bala E Elisa Pra não participar Da festa Por fim Karol e Mussunzinho Deu o VIP Pra Lu E João Haddad E Adri Albert E botou Breteus E a de Bala E Elisa Para não participar Da final Mas eu acho Vou falar uma coisa Pra vocês Que esse programa Acaba semana que vem Se tivesse Mais duas semanas De Power Couple Era capaz De Karol e Mussunzinho E Breteus Colocarem uns aos outros Em alguma posição Favorável Tenho certeza Disso O pior é Elisa Disfar Santos Eu acho que a Elisa Ela é meio Capacho Do Adi Bala Então assim Ela vê que o marido Tá totalmente errado Que o marido Tá totalmente descompensado Mas como é um jogo De casais E aí ela tem que realmente Apoiar ele E nisso Ela está certa É Aí ela vai E também se exalta No mesmo vibe Mas Mas Eu acho que Entre eles Ela podia dar um esporro nele Como eu já vi Várias vezes A própria Lu Dando esporro no Haddad Quando ele se exalta E hoje Teve prova dos homens A prova dos homens Não foi dita Exatamente Como é que vai ser Como vai acontecer Só que a gente já sabe Que Apenas Lu E Haddad Cumpriram E também É Brenda e Mateus Com isso Brenda e Mateus Estão no primeiro lugar No ranking Olha a alegria dos dois Depois de várias semanas Naufragando na merda Brenda e Mateus Estão em primeiríssimo lugar No ranking De saldo De dinheiro Que eles ganharam Com 70 mil Tenho aqui o ranking Brenda e Mateus Tem 70 mil E o marido dela Cumpriu a prova de hoje Dos homens Elisa e Adbala Tem 47 mil Mas o Adbala Não cumpriu a prova hoje Lu E Haddad Tem 42 mil Mas O Haddad Cumpriu a prova Adriana e Albert Tem 32 mil Mas o Albert Não cumpriu a prova E Carol e Mussunzinho Estão zerados Porque Assim como ela O Mussun também Não cumpriu a prova E olha Que eles tiveram Aquela vantagem De ter roubado 10 mil Do Adbala E da Lu E da Elisa Então eles tinham 50 mil E perderam Tudo Tudo Com isso Eles já estão Com uma patinha Lá na DR A única salvação Deles É vencer a prova Dos casais Eu achei que Brenda e Mateus Fossem vetar os dois Pra já garantir Que os dois Ficassem na Na DR Mas pra minha Gigantesca Surpresa Brenda e Mateus O casal Com maior saldo Vetaram na prova Dos casais Adbala e Elisa Lindo De viver Isso Ou seja Adbala e Elisa Não participam Da prova Dos casais Amanhã E Carol e Mussunzinho Participam E tem chances De vencer a prova E escapar Da Berlinda Ao menos No que se refere A saldo Então assim Muita coisa Pode acontecer amanhã Na live de amanhã Eu acho que vou falar Basicamente de No Limite Que é a semifinal Na quinta-feira Já acabo No Limite Porque a prova Dos casais O resultado Vai ser revelado Apenas ao vivo Na quarta-feira Então sim Se não for burlado De alguma maneira E ninguém descobriu Eu não vou ter nem Que comentar aqui amanhã Sobre o Power Cup Eu vou falar rapidamente Porque eu vou focar A minha atenção Gente No Limite Tanto hoje Quanto quinta-feira Que é a semifinal E a final Talvez quinta-feira Mesmo com eliminação Eu nem consiga falar muito De Power Cup Porque eu vou focar No Limite Casal Power Não tem mais imunidade Verdade Lani Pedro Não tem mais A vantagem do Casal Power É ganhar mais 20 mil na conta Então por exemplo Eu anotei aqui Quanto é que está O saldo geral No saldo geral Carol e Mussunzinho Estão com 519 mil Elisa e Adbala Com 500 mil Adri Albert 430 Luí Haddad Com 288 mil E Brenda e Mateus Com 280 Com mais esses 70 Que eles ganharam agora Eles já vão para 330 mil Já dá uma subida O Elisa e Adbala Eles passam Mussunzinho Porque eles ganharam 47 mil Eles já vão para 547 mil Enquanto o casal Carol e Mussunzinho Não ganham nada Estão zerados A chance disso mudar É casal Mussunzinho Vencer a prova dos casais E ir para 539 mil Ganhar mais 20 mil E Elisa e Adbala Ficar em último lugar Na prova dos casais E com isso Perder 20 mil E aí eles iriam Para 527 Do contrário Elisa e Adbala Nessa edição Já passam Carol e Mussunzinho Com o maior dinheiro em conta Não torço por ninguém Cláudio Alonso Cláudio Alonso Torcer, torcer, torcer Eu também não torço por ninguém Mas dentre os casais Que estão lá Quem eu prefiro Que ganhe o programa É a Carol e o Mussunzinho Apesar de eu saber Que vai dar Breteus Mas torcer Não torço por ninguém Eu também fiquei muito surpreso Com a atitude da Brenda do Matheus No começo Não entendi Mas depois achei positivo Eles foram inteligentes Claro Até porque Eles estão muito desconfiados Do que do Adbala Com aquela história toda Lá com a bendita Silvinha Mas Carol deve estar Com o pé na fazenda Eu acho que esse powercamp Tem muitos personagens Muito fazendásticos Fazendísticos Então eu acho Que eles vão se dividir Mas eu acho Que Carol pode É muito Eu acho que pode estar Muito bem na fazenda Brenda pode estar Muito bem na fazenda Mas as mulheres Elisa seria uma boa opção Para a fazenda Andréia do Nain Seria uma boa opção Para a fazenda Eu acho que Anny do Pelanza Também poderia estar Sozinha Seria uma boa opção Para a fazenda Então eu acho Que Carelli Tem ali Umas bons nomes Para botar Nessa edição E na próxima edição Da fazenda Oi Hilda Bom dia Meu amor Como você está Carol e Mussunzinho Não tem um real Na conta Não nem um real Eles zeraram Zeraram Mas se Ganhar Na prova Dos casais Eles vão Para 20 mil Carelli se perdeu Total nesse powercamp Ou deu prêmio Para Galisteu Diz Cláudio Alonso Mas a votação Eles vão Na Carol Mussunzinho Eu acho também Eu acho que a Carol Mussunzinho Não tem muita escapatória De ir para Berlinda Mas não indo pelo ponto Eu já acho bom E também Se eles forem Casar o power Não sei se vai ter Raul dos poderes ainda Se tiver Raul dos poderes Pode ser que tenha Algum poder Que favoreça O casal power Pode ser que tenha Um poder lá Dizendo sim Ah ele não tem imunidade Mas Se tiver um poder Do tipo Você perde 50 mil reais Na conta Mas ganha Uma imunidade Eu ia preferir Ganhar a imunidade Então Não sei Se pode ter ainda Alguma reviravolta Algum rebosteio Por conta Da prova de casais Senador Borges Não Evandro Borges Sena Muito bom O Adbala Não é confiável Para ninguém Desde os tempos Do BBB Um homem extremamente Estúpido Grosseiro Arrogante E machista Detona Jorge Jorge Danilo Gentili Também foi demitido Não Só o Léo Lins Boa noite Evandro Fora Lixãozinho Me poupe Diz Luiz Valdez Então gente O que mais Falamos de Power Couple Falamos Da prova das mulheres Eu acho que o casal Haddad e Lu Tem uma grande distância Está na final Junto com o Breno e Matheus E Adriane Albert É Adriane Albert E Breno e Matheus Não sei que aconteça Uma tragédia Eles já estão na final A questão é saber Quem será o terceiro Lu e Haddad Adbala Carol e Mussunzinho A questão vai ser essa Talvez Posso até ter Uma 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 DR Entre Carol E Mussun Adbala Elisa E Lu e Andrade Lu e Haddad Nesse caso Eu acho que Lu e Haddad Se eu fosse Danilo Jantilo Eu tomava cuidado Com as minhas piadas Porque ele pode ser O próximo a ser demitido Pois é Ele já é a segunda vez Em menos de um mês Que o programa dele Está envolvido Em alguma situação Complexa Complicada Ah Falar em situação Complicada Vamos falar mais uma vez Falamos de Carmo Dallavec Na novela Vamos falar de Carmo Dallavec Na vida Porque ele Sempre um homem Muito forte Muito decidido Decidiu Verbalizar Mostrar nas redes sociais Os As agressões homofóbicas Que ele tem Que ele tem Sofrido Desde que se assumiu Como gay No programa Do Faustão Do ano passado É E Passou a mostrar Muito o dia a dia Dele com o filho O filho dele Pedro É a coisa mais linda Do mundo Tem três aninhos É filho Do João Emanuel Carneiro Com o Carmo Dallavec É Foi feita Uma situação De De Ah Aqueles bem bolados Que pegam Gêne do um Gêne do outro Mistura Bota na barriga De uma mãe De aluguel E aí nasce a criança A criança é linda De viver E aí ele passou A mostrar As agressões Que ele tem sofrido E são umas coisas Horríveis Horríveis Então deixa eu pegar aqui Que é a fotinha Do Carmo O Evandro Acho que Bateu e Brenda Tem que sair Eu acho impossível Então assim Uma das mensagens foi Teus filhos vão ser gays Iguais a você Tu vai ensiná-los A ser assim É por isso que o mundo Está repleto de vocês Porque vocês influenciam Os garotos A serem assim Ah gente O garoto Está na casa Da mãe dele E aí Ele vê uma bicha Ou na rua Ou na televisão Aí esse garoto Vira bicha Olha isso Gente Isso que eu chamo De um influenciador digital E aí fala Seus vermes Diz essa mensagem Desprezível Pena que o Caio Não botou O Carmo Não botou o nome Do desgraçado Do anticristo Aí o Carmo Abriu o coração E rebateu Ele botou Será que os seus Sairão iguais Os seus filhos Sairão iguais a você Se saírem Eu os abraço também Eu entendo Faltou amor Carinho E afeto Deve ter sido difícil E pela sua fala Continua sendo E ele completou Não te responderei Mais Porque talvez Só alimente Mais a sua ira Mas desejo Profundamente Que evolua Mas Se meu filho For gay Acho que vou Amá-lo Ainda mais Se é que isso É possível Acho que não Já o amo Até o céu Sendo ele Quem ele Quiser ser É Vida que segue E segue Linda e colorida Tomara que para todos Sapate ou Carmo da Lavecchia No cadáver Dessa criatura Desprezível Que se dá o trabalho De mandar mensagem Tentando ofender A pessoa Por conta Da sua opção Sexual E aí o que eu digo Sempre Eu sou bicha Eu adoro ser bicha E as pessoas Podem latir O que quiser Para mim Nada disso Vai mudar Minha vida Nada disso Vai me tirar A minha alegria De viver E a minha alegria De viver Com minha família Da forma Que eu escolhi Que eu quero ser Assim também é com Carmo Agora é isso que o Luiz Valdezio Falou A possibilidade De denunciar Denuncie Vá polícia Abra BO Para que as pessoas Só aprendem Quando sofrem Uma represária Então assim Carmo Não sei qual vai ser A sua postura Você respondeu O ódio Com amor Com tolerância Mas junto a isso Bota um Um BOzinho Na cara da criatura Das trevas Bota Filho Por favor Que vai ser lindo De viver Que mais gente Aí para fechar Vamos falar de uma coisa Assim Ah ontem Teve a dança desfamosa Foi muito legal O Luciano Huck Levou o Murilo Benício Que é uma pessoa Que não é muito É De estar em programas Assim De participar de juros De nada Mas foi o Murilo O Murilo é muito divertido É muito engraçado Quem não conhece De bastidor Sabe disso Ele é muito piatista Ele é muito espirituoso Ele é muito 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 engraçado E ele participou Se soltou Brincou Tudo E chegou algum momento Lá do Da dinâmica Que o O Luke Decidiu Fazer uma brincadeirinha E aí ele denunciou O Murilo Benício E sua nova namorada Tudo leva a crer Que Murilão Gostosão Bonitão Está namorando Cecília Malan Correspondente Da Globo Em Londres Porque o Luciano Huck Virou e falou É Murilo Sai de casa Só para gravar E vai namorar Lá em Londres Quando pode Mas eu falei Murilo Com esse sucesso De Pantanal Vem aqui fazer Um carinho No amigo ao vivo Contou o Hulk Colocando Nas entrelinhas Que Murilo Está sempre indo A Londres Namorar Cecília Malan Então assim Hulk Linguarudo Hulk Mas eu acho Que Murilo Não ficou chateado Até porque Ele pode não verbalizar Nada da vida pessoal dele Mas também não é segredo Simplesmente Eu achei que ela fosse Casada também Cecília Pinheiro A informação que eu tive antes É que ela seria casada Não sei se é Vamos aguardar Os próximos capítulos Dessa 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 novela Sabe qual é o troco Troco para esse povo Essa gente tem que ficar falando Esse absurdo E continuar seguindo a vida Com alegria e distribuindo amor Exatamente Concordo plenamente Evandro fala Eu sou gay E sou feliz É isso que dá ódio Evandro É você ser Você É você ser Quem você é Quem você quer ser Ser feliz E deixar os outros Se rasgando de ódio Essa gente não merece Acabar com a alegria de ninguém Se eles quiserem Viver na escuridão O problema é deles Concordo Sim Leila Souza Amiga linda Deixa a gente viver em paz Pode latir Que eu chupo mais ainda E vou engravidar Saco Brada Luiz Valdez A gente tem que ser feliz Concordo Evandro É isso aí Jorge Estou com você Conte com meu total apoio E minha admiração Ah Jéssica Sua linda Acho que Cecília Chique até RRR Sou fã dele Imagina Evandro Ele já mudou de namorada Murilo não estava com a autora De amor de mãe Não Menino Menina Antes de acabar Amor de mãe Eles já tinham se separado Não estavam mais juntos Mas que eram grandes amigos Deve ser separada Lembro da Cecília grávida Pouco tempo Comenta Mari Lúcia Sou de Belém do Pará Ai que li Oi Vera Lúcia Um beijo Para todo Belém do Pará Meus amores É isso Por hoje é só Amanhã teremos No limite Semifinal Quem ganhar Quem ganhar a prova Da imunidade De amanhã Já garante Uma vaga Na final Torço para que seja Ipojucã Vitor Lucas Ou Charles Eu quero que Um desses Esteja já na final Na quinta-feira Então amanhã Minha dedicação Será basicamente No limite Vou falar um pouquinho Que der do Power Cup A não ser que alguém Vase a história De quem ganhou A prova dos casais E quinta-feira tem finaleira No limite Muito bom Obrigado Evandro Carinho e abração De uso para ti Cecília se separou Algum tempo Diz a Luciele Ramos Brochado Cecília Malan Aquela do jornalismo Da Globo Murilo Tá chique Sai da tela Dramaturgia Para jornalista Também querida Vitor vai ganhar Isabeta Alfa Tomara Seria lindo Se Vitor ganhasse Também meu amor É um copão Desse assim O meu conterrâneo Aqui de Interói Felizes os convidados Para a mesa De Murilo Benício Débora Falabella Carolina Ferraz Minha amada Giovana Antonelli Manoela Dias Felizes E além de tudo Um gato E muito talentoso Gente é isso www Nem botei aqui Gente esqueci de botar www Maisnovela.com.br Gente é de onde eu hoje Estou sustentando Pagando minhas contas E comendo Preciso que vocês vão No meu site Que vocês Badalem meu site Que vocês Compartilhem meu site Por favor Tudo isso que eu falei aqui Tem lá no Maisnovela Assim como muitas Outras notícias Preciso que essas 59 pessoas Vão no meu site Agora E deem uma reviravolta Lá qualquer Para me ajudar 61 Por favor A Cecília Malan Gosta do babado Viu Amoela Já estou sabendo Aham Jorge Eu não gostei da piada Do Léo Lins Até porque Eu sou deficiente físico E não gosto de ninguém Que faça piada Luquinha Eu abri a live Falando disso Estou encerrando agora Entra no gravado Vê o que você achou Do meu posicionamento Escreve um comentário Sobre o seu posicionamento Mas eu falei Basicamente isso Que é desrespeitoso Desnecessário E ridículo E patético E nojento Então assim Além de www.maisnovela.com.br Vão lá me ajudar Meu Youtube Jorge Brasil Vão lá dar uma força também Assinem Mexam lá nos sininhos Siga o canal Pega o telefone Da sua mãe Faz uma conta no Google Para ela E me segue Por favor Que eu estou precisado E quando eu Salvar a live aqui Faz um comentário Bota um emoji Dá uma curtida Que ajuda no engajamento Quinta-feira Amanhã eu não vou fazer live Com ninguém Mas acredito que Quinta-feira Terei uma entrevista Mas aí durante a semana Eu falo para vocês Gente Muito obrigado Por tudo Eu amo vocês Obrigado por Estar sempre aqui Como uma família Para mim Vocês já são uma família Para mim Então muito obrigado E uma semana Esplendorosa Para todos nós E como falou Vitória Estrada Vou ler mais uma vez Não critiquem a forma Que o outro ama Mesmo que seja Diferente da sua Enquanto todo mundo Estiver amando Não haverá problema O problema É quando não existir Amor no mundo Muito amor no mundo